Eita Ah, verdade Ah, velho, apareceu o Rex aqui, velho Fala, galera, aqui é o Brex E hoje nós estamos de volta no The Isle E eu estou voltando aqui com o Spike Essa sériezinha aqui que vocês estão gostando bastante No último episódio a gente acabou encontrando Esta fêmeazinha aqui Vocês podem ver que ela é um pouquinho mais velha que nós Ela é um pouquinho maior que nós Eu fiquei aqui até um... Até crescer um pouquinho mais Só que como vocês podem ver aqui Minha fome está no chinelo, né Então vamos ver se a gente consegue pegar alguns botzinhos Infelizmente, galera, a maioria desses bichinhos pequenos aqui Não vai suprir nós E como nós estamos quase indo para adulto Pode ser que esse tipo de bichinho aqui não vai Não... Nossa senhora, o Ava deu um baile em todo mundo Tá, deixa eu pegar um pouquinho que eu estou com quase nenhuma comida Ih, a outra comeu tudo Ô, miséria Vamos ver se a gente acha mais um botzinho Bom, galera Nós vamos ter que caçar alguma coisa para nós comer Que nós, como vocês podem ver, o pessoal também está com fome E... né Os botzinhos aqui não vai suprir nós três Então nós vamos ter que achar algo maior do que isso Tá, eu vou dar uma... Talvez nós vamos naquela direção ali Para ver se nós conseguimos achar algo maior que... Que esses bichinhos pequenos aqui Ó, o Gordo já matou um... Um Orodromeus aqui Deixa eu pegar aqui Godofredo, meu caro Muito obrigado Bom, vamos seguindo, galera Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui mais para frente Bom, pessoal Nós estamos caminhando aqui há algum tempo E nós começamos a escutar alguns barulhinhos para aquele lugar ali Vocês podem ver? Então, nós estamos caminhando E vamos ver se a gente vê o que é Parece ser... Alguns bichinhos maiores Então... Não sei se é... Acho que é... Talvez seja Estego Pelo que deu para ver Vamos tentar se esconder aqui E vamos ver se a gente consegue caçar pelo menos um deles Ó... Parece ter um pack no meio Vamos ver... Se eu consigo ver visual Pera aí, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu parejar A gente pode ter pelo menos uma visão De para onde é que eles correm Se eles correm, né A gente já viu que o Giga não é muito bom na corrida, né, galera Ah, então, parceiro Então, o Godofrey está ali em cima Cadê o teu parceiro? Mãe das moedas, né Nossa Senhora Já foram tudo... Já foram tudo... Tá Onde é que... Ó, o Pockzinho Que é briga, velho Tá Eu vou... Eu vou de atrás Dos estegos Ô, Godofrey, onde é que tu está indo? Meu Deus do céu Eu travei numa pedra Na outra pedra também Meu Deus do céu Onde é que foi o parejar aqui que os estegos saíram para esse lado, galera Olha que está o rastro Tem um sangrando Godofrey conseguiu acertar um Meu Deus do céu Sangrando para lá Vamos a caça, galera Estão precisando de comida Bom, galera Nós estamos na caça ainda Dos estegos Eles passaram para esses lados aqui E... Cadê? Tem um barulho que eu não Ah, ali está eles, ó Aproveitar Daquela corridinha Será que ele... Ih, nossa Ele quebrou Tem outros Ó, o outro estego Que está aqui Cadê o meu parceiro? Meu Deus do céu Nossa senhora Quanto de bíblia que apareceu aqui Sai daqui, bot Ó, o outro você matou aqui, velho Então tá, né? Será que tem carcaça aqui sobrando? Será que ele... Não O Galiminos aqui, ó O Galiminos aqui, ó Tá de sacanagem Pode ser matar aí também? Pois Tá, vou... Galera Foi meio... Meio pai o negócio Mas tudo bem, né? Vamos... Já que... Já que o estego você matou Vou aproveitar a carcaça, né? Mas... Ficou meio estranho o negócio aqui Vamos ficar nessa carcaça aqui E o Galiminos também invocado Ele sabe que corre... O Godofredo já acertou Umas mordidas no Galiminos aí Bom, vamos... Eu vou encher... Aproveitar e encher minha comida aqui O outro estego fugiu Infelizmente Infelizmente também não faz muita diferença Pelo menos nós temos a nossa carcaça aqui Bom, por enquanto vão... Talvez nós fiquemos por aqui Pra... Dar o grow e... Se tornar adulto Daí vamos ver o que nós vamos fazer Bom, galera A nossa carcaça aqui já virou Moçada Tá? Nós vamos... Provavelmente nós vamos deixar ela aqui Porque já tá começando a apodrecer Tá? E o pessoal também quer dar uma migradinha Também quero chamar a atenção aqui Que a gente já... Já deu aquele belo grow A gente já tá adulto Jovem, né? No caso A gente já tá adulto Então a gente já pode conversar Se a fêmea resolver assim Fazer um ninho assim A gente já pode conversar Opa, zero Não briga comigo Não sei de nada Não briga A gente já pode conversar Se ela quiser inventar Opa Pô Não posso terminar uma frase Deixa eu ver Que bicho que é isso? Eu consigo ver por aqui? Tá meio longe ainda Opa, tá limpo Oi, meu Deus do céu Nossa senhora Ah, meu filho Perderam a caça Não sei de nada Vou chegar também Vou ameaçar Misera Vou botar no meio do rugido Meu Deus do céu Esse bicho Xerop Quanto afredo Mordi E aí Foi um Cadê o outro? Foi os dois Beleza Não era a intenção Mas tudo bem Agora Vieram pra cima Tá bom, né? Fazer o que? Galera Eu acabei levando Um sangramento aqui Desnecessário Deixa eu deitar aqui Tá Ahn Tá Não era a ideia Mas tudo bem, né? Já que vieram pra cima Nós vamos fazer o que? Bom E aí, Godofredo Como é que tá? Ó, o Godofredo Não levou nenhuma mordida Se misera Só eu levei De graça, é? Ô Sacanagem Isso daí, ó Tá eu e ela Meio sangrando ali, ó Eita coisa Galera Vou esperar Esse sangramento Passar aqui Bom Eu não sei Agora nós temos Três carcaças aqui Eu acho que Provavelmente Nós vamos ter que ficar Por aqui, né? Bárbara Bom Deixa eu me recompor aqui Vamos Vamos decidir O que nós vamos fazer Bom, galera A gente acabou Ficando Vindo pra essa área aqui Vocês podem ver Que aqui já tem um laguinho Tem uma montanha e tal E como vocês podem ver Nós estamos Nós três já Full adulto Olha ali, ó Então Já tá bem mais tranquilo As coisas A gente já pode fazer Algumas outras O que que Ó, minha filha O que que tu tá fazendo aí Tá mordendo o chão, né? Ih Olha só, galera Acho que Acho que ela Tá tentando inventar De fazer ninho Tá, minha filha Tu quer fazer ninho Aonde? Aqui? Tá Nossa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá meio difícil Ai, finalmente Ai, ai Tá querendo fazer ninho aí É Tô louco Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar O que nem eu fiz com o Godofredo Eu vou deixar na Na aba Comunidade Ah O Uns nomes aí Pra vocês votarem Qual o nome que vocês podem Botar pra essa fêmea Aqui Tá E Ó, meu filho Ô, Godofredo Tenho certeza que tu vai querer brigar, é? Ai, meu Deus do céu Acho que ele quer brigar pela fêmea, galera Então tá Tá Vai querer brigar Mas eu briguei Então E aí? Ai, meu Deus do céu Tem uma árvore no meio Não, 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 não Ih Se gritar 4 A gente para Aê Aê Ai, grita 4 Beleza Então tá, minha filha Vamos Vamos conversar aqui na noite Vamos lá Aê, galera Só que eu vou ter que Deitar aqui um pouquinho Que eu tô sangrando Não dá muito certo Nós ficarmos aqui desse jeito Ai, bom Vamos Já que Já que Já que quis a briga, né? Então vamos, né? Então vamos ficar com Com a fêmea aqui, né? Bom, galera Apesar do nosso sangramento Tá No Apesar da Da nossa situação aqui O sangramento já passou Eu vou ver se eu Consigo pegar um pouquinho D'água aqui Eita Ah, verdade Ah, velho Apareceu o Rex Aqui, velho Eu não tô em condições De combate com o Rex, galera Não vai ser uma boa ideia Nós combater Sai, velho Ai, velho Acho que nós vamos ter que sair daqui, velho Bora, fêmea Vamos sair daqui Que nós não vamos conseguir Combater Ei Vai, Godofredo Não sai Sai, sai daí, meu Ai, meu Deus do céu Nós não estamos em condições De batalhar, galera Isso não vai ser uma boa ideia Godofredo Filha da Vou defender ela aqui Pelo menos Galera Ah, velho Sacanhou Agora tá nós dois machucados aqui Galera, o Rex Ah, velho O Rex matou o Godofredo, galera Tá Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou arrumar um lugar aqui Pra nós ficar Vamos fazer o seguinte Eu também vou deixar Aqui na aba comunidade, galera Um Um Umas sugestões de nome Pra nós dar pra essa fêmea Tá E Votem no nome que vocês acharem melhor Tá Bom, galera Nós paramos aqui nessa área aqui Pra nós descansar um pouquinho Tá Nós estamos Tem que recuperar o A perna quebrada da fêmea E Eu tenho que recuperar também Um pouquinho da minha tela Galera Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixe um like Compartilha Infelizmente nós perdemos o Godofredo Nesse episódio Fazer o que? É algo que Né Mas Agora nós já estamos adultos Vou me recuperar E vamos Vamos buscar vingança Com esse rex aí Galera Se vocês gostaram Como eu disse Deixe um like Compartilha Dá uma votada aí No nome que vocês Quiserem pra essa fêmea E deixem um comentário aí Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau